Tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitá, eu sou Marcelo Adnet e esse é o Mano Pablo. Qual é a música, Pablo? Que é essa, rapaz? Meu nome nem é esse não, rapaz. Qual é o seu nome? Meu nome é John Davis. John Davis, tudo bem? Beleza? Hi, my name is John Davis and I'm here. Então, dá um close nele, por favor. E lari lari é, oh, 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 é a turma do Kiabo que vai dando seu... Bom, vamos começando logo o programa com um e-mail que nos chega... E-mail não, e-mail é uma palavra muito pedante. Um e-mail, uma mensagem, uma mensagem que nos chega da Vanessa Pereira de Pelotas, Rio Grande do Sul, essa cidade que sofre com piadas de duplo sentido. Olá Marcelo, estou triste, pois a MTV saiu totalmente fora do ar aqui na cidade e infelizmente não posso mais assistir aos programas. Beijos. Olha, você pode sim, Vanessa, pode sim ir na cidade vizinha assistir ou assistir pela internet no portal da MTV. Pode participar aqui do 15 Minutos mandando o seu vídeo pelo canal que a gente abriu. O Você no 15 Minutos, que está lá no mtv.com.br. E aí, que papo é esse de canal? Eu não abri canal nenhum, rapaz, que safadeza é essa. Não, você está falando. Abri canal aí, que que é isso? Bom, o que que você estava tocando aí, Pablo? Qual é a música? Ah, que papo é esse, rapaz? E outra coisa também, falar para essa menina aí, não tem que ficar vendo televisão não, vai ler um livro, vai ler um livro, viu? Larga a mão de ver a MTV. Se você não quiser ler um livro, você manda para a gente o seu vídeo lá no portal da MTV que a gente pode passar aqui, tá bom? Tem outro e-mail agora, um e-mail que nos chega também, fazendo a reclamação do sinal da MTV, veja bem, que é um e-mail da Juliana Pontes de Marte. Ela diz o seguinte, Marcelo, a MTV não pega mais em Marte, faz alguma coisa aí, um hug of the bear. E aí, meu querido, como é que faz no caso? Ah, meu, tem que chamar o David Boer, rapaz, aquele que entende desse negócio de life on Mars aí. É verdade, como é que essa menina manda um e-mail de Marte, né, cara? É realmente complicado. Aliás, um beijo para vocês que estão nos assistindo. Ah, e em Marte, o planeta vermelho, o planeta bolado, o planeta da guerra. Bom, muito interessante, já que ela falou em Marte, eu acho que é um assunto que vale a pena, né? Falar sobre os planetas, né, essa coisa. Dois, rapaz, todos os planetas aí. Do sistema solar. Todo o cosmos aí, né? Todo o cosmos aí. Aliás, eu fico pensando, ela é de Marte, né, a Juliana, que nos mandou um e-mail aqui, Juliana Pontes, ela é de Marte. Será que, imagina uma Copa Interplanetária de futebol. Ia ser muito doido, hein, rapaz? Bem, amigos, bem, amigos da MTV, estamos direto aqui de Mercúrio. Venta muito a temperatura de menos 100 graus. Aqui vai começar Mercúrio e Urano, amigo. Lá vai a seleção de Urano. Aí, muda o canal. Olha, a seleção de Urano vai tentar ali o XP-14. Olho no lance, pra fora. E as torcidas organizadas? Como é que podem ser, né? Ia ser muito doido, rapaz. Ei, Netuno! Vai tomar no... Sou de Saturno, eu sou. Vou dar o anel, eu vou. E ninguém vai me segurar. Nem Júpiter, nem Júpiter. Não é maneiro assim pra descobrir, né? É, parece que é legal. Que coisa de louco. Agora tem uma coisa interessante. Nós pegamos nesse livro aqui, muito bacana, Os Planetas, que é um dos meus livros aí preferidos. Ele diz aqui vários dados sobre os planetas. Por exemplo, Mercúrio. Tá aqui. Vamos pegar Mercúrio aqui. Tá aqui, Mercúrio. Período de rotação. Aqui, são 117 dias. Muito bem. Então, o que acontece? E o diâmetro dele é 4.800 quilômetros. Então, é uma conta muito simples. 4.800 quilômetros, dividido por 117 dias. Aqui, a rotação vai dar 41 quilômetros por dia, dividido por dia, tem quantas horas? 24 horas, vai dar 1 quilômetro por hora. Ou seja, em Mercúrio você escolhe a hora que você quer ficar. Se você quer ficar eternamente às 4 e meia da tarde, aquele pôrzinho do sol, é só você andar devagarinho que você consegue manter a hora. Ou se você quiser, tipo, ah, meu irmão, essa praia tá lá, tá muito sol aqui, eu quero menos sol. Tu dá um cooperzinho, o sol vai caindo. Um cooperzinho, imagina isso, meu cara. Rapaz, eu não tô entendendo nada desse papo louco aí, desse planeta aí. Mas o papo louco é que você pode escolher que horas são, entendeu? Que loucura! Essa coisa é muito interessante aqui. Agora, imagina, é impressionante, né? Agora, imagina o governo de Mercúrio dizendo pra você assim, olha, evitem o sol nos próximos 38 dias, que ele tá um pouco forte, né? Você na praia, 3 semanas seguidas, né, com a virilha assada, né, o lábio descascando, é uma coisa complicada. Vênus, Vênus é o terceiro planeta, o terceiro planeta, Vênus é um dos planetas mais quentes do sistema solar e é o terceiro astro mais brilhante do céu, depois da Lua e do Sol. Então, bom, é o segundo planeta e, na verdade, Vênus é a estrela do escudo do Botafogo. Aquela estrela lá do escudo do Botafogo é Vênus, porque os nadadores do Botafogo nadavam ali na enseada de Botafogo e aí era de manhãzinha, Vênus é perto do Sol, Vênus tava brilhando muito no céu, Botafogo, Vênus, tudo a ver. A estrela d'Alva, que aliás, um beijo pra ir pro município de Estrela d'Alva e pra escola de samba Estrela d'Alva de Campinas. Bom, temos também Saturno. O que que você sabe de Saturno, meu querido? Rapaz, eu sei que Saturno tem um anel muito irado, assim. E o que é uma safadeza, porque os moradores de Saturno ficam revoltados com essas brincadeirinhas de dupla sentido com anel. Chega um netuniano qualquer, fala assim, aí, aí, Saturno, beleza? Tá com anel largo, hein? Que é essa? Que falta de respeito com os moradores, já? Saturno é tipo Portugal do Sistema Solar, né? Impressionante. Mas é o planeta mais charmoso do Sistema Solar, é o Rio de Janeiro do Sistema Solar, não E Saturno também girou aquela expressão, né, que é, por você eu roubaria os anéis de Saturno. Ah, rapaz, isso é romântico essa, hein, rapaz? Romântico essa. Muito romântico. Agora, Netuno e Urano tem uma rivalidade aí, porque os dois são longe, ninguém sabe diferenciar um do outro, Netuno e Urano, são parecidos, então rola uma rivalidade que é uma coisa louca. Tem gangue de um dando porrada no de outro. Que loucura. Netuniano não pode ir em Urano, Uraniano não pode ir em Netuno, é um negócio sorríssimo. Ah, rapaz, esse programa de hoje tá uma informação louca rolando aí sobre os planetas, que loucura, hein, rapaz? Pois é, e o menor planeta do Sistema Solar, ou o último, até há pouco tempo, era Plutão, que é tipo o Acre do Sistema Solar, não é? Aliás, Plutão não é o planeta mais. Plutão foi rebaixado, então... Oh, 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 segunda divisão! Oh, 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 segunda divisão! Vai! Oh, 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 ano que vem! Vem, amigos! Tá começando agora Plutão e Vasco pela segunda divisão. Vai, Plutão, vai mais Plutão agora pela ponta direita. Aliás, Plutão não tem futebol. O que acontece é o seguinte, vai começar o jogo, vai aí, vai dar aí, vai... O goleiro vai bater o tiro de meta aqui no campeonato plutaniano de futebol. Vai bater o tiro de meta, o goleiro bateu! A bola subiu. Continua subindo. Pois é, ficamos no aguardo para a bola voltar. Voltamos em alguns dias. Tchau, tchau, porque a gravidade é quase zero, ou seja... Caramba! Você em Plutão, você que pesa seus 70 quilos, em Plutão você pesaria 1 quilo, você pesaria isso aqui, eu faria isso com você em Plutão. Oh, pai, ia ser uma assarada, então! Olha você, olha você aqui em Plutão. Você não pesa nada, né? Caramba! Agora vamos falar do gigante do Sistema Solar, que é Júpiter. Ah, grande Júpiter! É o pai de todos, a mãe de todos, é um gigante de gás, é um planeta todo feito de gás. Ele tem mais do que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos. Olha que impressionante. Agora, Júpiter tem uma quantidade muito grande de hélio na atmosfera. Sabe o que isso quer dizer, Thiago? Tem uma surpresinha para você. Pega a surpresinha, pega a surpresinha lá. Não é porque Júpiter, aliás, tem uma coisa interessante, o número de luas. Júpiter tem 61 luas! 61 luas, imagina! Imagina isso, ai meu Deus, o meu cabelo vai crescer, não vai crescer? Aquela lua, aquela outra lua, qual mês é? E aquela lua, não é lua? É muita lua, Thiago. É, rapaz, isso é muita lua. Deve ser bom para safadeza, né? Para aquela coisa romântica, 61 luas no céu. Eu tenho gás hélio aqui, rapaz! Gás hélio. Então, Thiago vai mostrar o seguinte. Se a gente estivesse aqui, se o planeta fosse em Júpiter, a gente não falaria normalmente, a gente falaria diferente. O Thiago vai ingerir aqui um gás hélio. Como é que é isso, Thiago? Nossa, que uma safadeza, rapaz! Exatamente, olha que bacana, eu quero brincar também. Essa brincadeira de zílio, que era muito divertido. Bom, continuando aqui o programa, vamos falar agora sobre outros planetas também. O que você sabe sobre March, do Rock'n'Roll? Ah, rapaz, eu sei que March é a terra lá que o David Boi gosta de escrever as músicas dele, rapaz. Life on March! É! Agora, eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. Se a terra terminasse, com certeza eu escolheria Marte pra ser a minha casa, que é um planeta irmão. Lógico! É um planeta vermelho que tá aí. É uma nova tendência. Então, meu amigo, você, se o planeta terra acabasse, que planeta você escolheria? Se a planeta acabou hoje, eu ia ir pra Vênus? Pra Lua, tá ligado? Porque é a Lua. Ah, eu acho que eu fugiria pra... Eu iria pra Vênus, né? Porque dizem lá que lá é o planeta das mulheres, né? Pra Mercúrio. Eu iria pra Marte. Ter extras terrestres lá, meninas bonitas, sei lá. Eu pesquiso um pouco sobre astronomia, astrologia, essas coisas. Go to Pluto, because I like the name of the dog. Acredito que existam outros planetas, né? Porque a gente já vive meio no mudo da Lua. Eu fugiria pro planeta dos meus pais, porque lá eu tenho cama, casa, roupa lavada. Eu iria pra Marte, porque de vez em quando eu pareço uma marciana. E aí, o que você acha? Ah, rapaz, que VT louco isso aí, rapaz. Meu Deus do céu. Que coisa de louco. Quando vocês pensam aí sobre onde vocês querem morar a coisa, então a gente vai chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.